Fala aí galera, beleza? Aqui é o Léo e tá começando o vídeo aqui no canal e hoje nós vamos fazer mais uma gameplay de Brawl Stars aqui na minha conta, eu tenho várias coisas Vamos começar aqui né, vamos trocar de modo, combate e eu vou com o Barley, não era pra testar, deixa eu abaixar mais um pouco, não era pra testar o Barley, sai Vamos com o Barley e vamos jogar aqui no combate solitário, porque não tem ninguém pra jogar Ai, peraí, deixa eu não jantar aqui na cama Começou Mas tem outro Barley ali Nossa, meu Deus do céu Morre Vamos, vamos, pega a caixa primeiro pra ficar forte Peguei Pega mais caixa Pega aqui, Colt Pega aqui, Colt Pega mais caixa E aí Pega mais caixa Se inscreve no canal, deixa o like Compartilha com os amigos Eita, pega O celular caiu da minha mão Volta o que eu tava falando E eu esqueci o que eu tava falando Eita, pega Ai, Deus do céu Não podia ser outro, não Tá bom, tá bom, tá bom Eu aceito Ai, não quero mais ir com o baile Eu vou com o Edgar Eita, pega Vou com o Edgar É um emo chorão Esse bicho dá um berro Nossa, eu nasci do lado de muita coxa Vou com o Edgar Agora eu vou com o Edgar Great, agora todo mundo me amou Vou com o Edgar Vou com o Edgar Vou com o Edgar Não tem um pouquinho, não é? Meu Deus! A última linha não soltou o anilho! Nossa, eu tirei o dedo. Vai vai vai! Agora vai. Agora é certo. Vamos jogar certo. We're back on the grind. Deixa. Filho do céu. Nossa, eu só tô perdendo. Eu vou jogar certo, vai. Arroi, Betis. Eita, o celular quase cai de novo. Agora vai. Vamos abrir. Nossa, meu Deus do céu. não, não veja onde a gente não, se caberam então toma, não queria vir toma uma boa que dá jararata e toma uma boa que dá jararata e aí o 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